Brasil e Argentina é uma guerra que se repete, uma história de tensão. Neste jogo, as emoções vieram rápidas demais. Balbo recebeu livre e fez a Argentina 1 a 0 antes dos 3 minutos. O Brasil respondeu rápido também. Na jogada em velocidade, Edmundo deixou tudo igual. Empatado o jogo, apareceu uma velha tática. Os argentinos apelaram para a violência. A seleção abriu espaços e Batistuta não perdoou na falha de Tafarel. 2 a 1. Mas a deslealdade foi a primeira derrota da Argentina que terminou o primeiro tempo com um jogador a menos, depois da expulsão de Astrada. Eu não sei o que os argentinos têm na cabeça. Eles pensam, só pensam, que são mais homens do que os outros. E que a gente está dentro de campo numa guerra, não é um jogo de futebol. No segundo tempo, vontade e determinação de quem quer jogar, de quem quer vencer. O técnico Passarela trocou Batistuta pelo zagueiro Ayala, numa demonstração de renúncia. A Argentina passou apenas a se defender. E a insistência acabou dando certo num lance irregular. Túlio apareceu na área impedido. Dominou a bola com o braço e empatou o jogo. Um gol com a marca de Túlio Maravilha. Túlio, por que não, Maradona. Um gol abençoado pela Virgem de Rivera. Melhor que isso, contra a Argentina, só mesmo se o gol tivesse vindo aos 46 minutos. Na decisão por pênaltis, Roberto Carlos marcou. Túlio também fez o dele. André Cruz perdeu. E quando tudo parecia decidido, brilhou no campo a estrela de Tafarel. Primeiro, ele defendeu o chute de Simeone. Dunga fez bonito. E depois, Tafarel mais ainda na cobrança de Fabri. O goleiro, que foi vilão na partida, se transformou em herói. Foi só esperar Edmundo botar o Brasil nas semifinais para comemorar. Eu tinha certeza que se empatasse nos pênaltis, a gente venceria. Porque Deus está do nosso lado. Sai que é sua, Tafarel!